Papéis invertidos de uma nova rotina. Sirlene Alves deixou a profissão há 11 anos para cuidar da mãe, que foi diagnosticada com Alzheimer. Desde então, todo o tempo dela é dedicado à dona Lourdes, que se aposentou como técnica em cardiologia. Aí eu falei assim, não, agora está na hora de eu retribuir tudo o que minha mãe fez por mim, entendeu? Aí eu vim para a casa dela, abri mão de tudo para poder viver a vida dela. Eu não vivo mais a minha vida, eu não tenho vida social, eu não me divirto, não vou em casamento, não vou em festa, não vou em canto nenhum, só fico só para ela, entendeu? Foi pensando em cuidadores como Sirlene, que a Liga Acadêmica de Gerontologia da UNB criou um curso de capacitação. A ideia é que os familiares que cuidam de idosos possam começar a pensar também na própria saúde, uma vez que estudos apontam que 63% dos cuidadores chegam a morrer antes do paciente. Esta já é a quinta edição do curso, que começou em 2015. Desde então, são ofertadas 30 vagas gratuitas por semestre. Aqui, os cuidadores aprendem técnicas de fisioterapia para eles mesmos e para os idosos, além de compartilharem experiências pessoais. Eles vêm com outras dúvidas a cada semestre, vêm com outros olhares, porque eles percebem, ah, eu fiz errado esse cuidado com meu pai, com minha mãe, agora eu estou fazendo melhor, estou fazendo bem mais adequado, de acordo com as nossas orientações. Os alunos ficam felizes ao perceber o resultado. O curso, ele ensina também não só a gente cuidar do idoso, como também a gente cuidar de si próprio, entendeu? Da gente sair mais de casa, da gente contratar pessoas para ajudar, da gente viver mais para a gente, cuidar mais da gente. Depois do curso, Sirlene percebeu que além da ajuda da família, era preciso dividir a rotina de cuidado da mãe com uma profissional. Aí, contratou uma técnica em enfermagem para apoiá-la na tarefa. Eu cuido da dona Lourdes como eu quero que, se no dia de amanhã minha mãe desenvolver Alzheimer, alguém cuida dela. Porque a dona Lourdes é um bebê, ela não sabe de nada, ela não sabe o que é que está comendo. Se você entregar alguma coisa para ela na mãozinha dela, ela não sabe o que é mais para botar na boca, entendeu? Tchau, 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 tchau.